MÚSICA Está bom o jogo, estes 17 minutos, estes primeiros 17 minutos passaram assim, num ápice, porque está bom, está agradável o jogo no Municipal de Braga, um a um no placar, joga o Sporting, Mateus Nunes, que grande jogador, primeiro, segundo, já passou, ainda Mateus Nunes transporta a bola, vai cruzar, segundo poste, solto de marcação no Santos, remate de primeira, que golo, que golaço, que golaço, é um golo extraordinário, é um golo fantástico do Sporting. Que momento de bola no Minho, golo, Sporting, Nunes Santos. Ajuda Bruno Braga, não tenho palavras para descrever este momento do ataque do Sporting. Já disseste praticamente tudo, desde o momento inicial, com aquela arrancada por parte de Mateus Nunes, comendo metros no relvado, deixando a posição para trás, depois a grande variação que faz para o lado oposto, onde está Nuno Santos, na quina da área, que faz o remate de primeira, a bola bate no relvado e acaba por subir, passar por cima de Mateus, guarda-redes do Braga, entrar no ângulo superior, esquerdo da baliza, Minhoto, é um golaço de Nuno Santos. Tenta o Braga ir para o ataque, agora está defensivo do Sporting, bola na posse de Mateus Nunes, consegue desfeitear ali o adversário, Mateus Nunes, depois na pressão, vai passar, atenção, passou por André Horta também, aí de Mateus Nunes, cruzamento da variação para a esquerda, Nuno Santos, remate de primeira, que grande golo, que grande golo, meus amigos! Gol! Gol de Sporting! Nuno Santos! Cruzamento da direita, Nuno Santos de primeira, bate da bola contra o relvado, e esta faz um chapéu sobre o guarda-redes de Mateus, alojando-se no fundo da malha, está feito o segundo do Sporting em São Paulo. É uma grande execução de Nuno Santos, abre também o campeonato a marcar à entrada da grande área, faz um pontapé de moinho que resvala na relva e trai Mateus vai ficar na ficha de jogo como autor do gol do Sporting, mas nas folhas dos observadores que estão nas bancadas, vai ficar também o nome de Mateus Nunes, mais 10 milhões eventualmente ali de valor para o médio do Sporting que grande lance individual de Mateus Nunes, ele construiu esta jogada desenvencionou-se de dois adversários deixou o André para o meio campo, para o Mateus Nunes sentas e vai se dar salida horta, consegue, vai progredir penetra ali no meio campo da equipa do Praga, olha o passo que delícia, puta pedra no Santos golaço! Golo, 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 golo GOOOOOOOL 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 É do Sporting que golaço com o pé esquerdo Mano Santos depois daquele bom piar de bola de Mateus Nunes golaço Ricardo é desta que eu vou a pé de costas para casa é uma jogada de Mateus Nunes da direita para a esquerda Pedro Gonçalves à entrada da grande área com o peito do pé um amorti na bola foi para o solo ganhou velocidade e também altura e parou no fundo da malha final da baliza de Mateus Magalhães que golaço digno de figurar no livro dos golos os mais bonitos do campeonato a bola bate no solo depois daquele tiraço com o pé esquerdo de Nuno Santos e depois acaba por ganhar altura e bate o guarda-redes Mateus caros ouvintes é quase de 5 em 5 minutos que há gol aqui na pedreira Braga 1 Sporting 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 11 11 13 13 14